com o nosso curso de sistemas digitais. A aula de hoje será os módulos combinacionais. Agora a gente vai para o terceiro tópico, que é o codificador de prioridade. Até o momento, o codificador binário discutido, ele recebe apenas uma das entradas com valor 1, ou seja, apenas uma das entradas, a entrada pode ser valor 1 e todas as demais são valor 0. Agora o codificador de prioridade não. Ele pode receber múltiplas entradas em nível alto. Então o x1 pode ser nível alto, o x3 nível alto, o x7 nível alto, múltiplas entradas em nível alto. A diferença é que a saída vai corresponder ao binário de uma dessas entradas. E qual entrada vai ser essa? Vai ser o binário correspondente ao índice da entrada mais prioritária. Mas aí a gente vai ter que definir o que é prioridade. Para a gente definir qual é a mais prioritária, ou quem tem a maior prioridade, a gente vai ter que definir o que é uma prioridade. Prioridade é uma ordenação fixa pré-estabelecida pelo módulo codificador. Então o módulo codificador já vem com uma certa ordem, uma ordenação de prioridade. Normalmente, a prioridade foi acertada como se j é maior do que i, então a entrada xj é mais prioritária do que a entrada i. Então, se a gente lembrar na notação de entradas de um codificador, vimos que esse codificador tem 2 elevado a n entradas, sendo a entrada x0 a menos prioritária e x elevado a x com o índice 2 elevado a n menos 1 a mais prioritária. Então agora a gente vai ver a inscrição do codificador de prioridade. A gente segue recebendo 2n entradas, e a nossa saída faz cn bits, como o codificador que já tinha muito visto, certo? Segue as probabilidades, as três funições de codificador. O que muda vai ser a função de saída, porque y vai receber... Agora vamos ver a inscrição do nível do codificador de prioridade. Então vamos ter os vetores centrada com 2 elevado a n bits, certo? Como a gente viu anteriormente, e n bits saída, tal qual o codificador binário que vimos anteriormente, sem nenhum mistério. Mantém as características da interface do codificador binário. O que muda faz-se a função aplicada, a função entregada pelo codificador de prioridade. Então vamos ver que ele vai receber i se o xi for igual a 1, e se todos os xk de modo que k seja maior do que i forem 0. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa etapa aqui, quer dizer que y vai receber o i, vai emitir o binário da entrada com o índice i, da entrada mais prioritária. Por que, professor? Por que ela faz ser mais prioritária? Porque a gente não já viu que é aquela ordenação de prioridade, de modo que a entrada x subíndice 2 elevado a n menos 1 é a mais prioritária e x0 é a menos prioritária. Vimos essa ordenação? Então se todos os xk, de modo que k é maior do que i, então todas as entradas de maior prioridade do que o i for 0, então o i é a mais prioritária, logo essa ilha vai emitir o binário correspondente ao índice i. Ok? Acho que ficou bem claro aqui essa anotação. Caso contrário, y vai ser igual a 0. Não vai emitir. Ok? Agora vamos usar a tabela de verdade do codificador de prioridade. Vamos notar aqui o sinal de enable, como a gente já viu antes, quando o 0 não importa, não importa a prioridade, tudo vai ser 0. Certo? E quanto enable igual a 1, a gente tem essas questões. Agora, que legal. Na primeira linha, x₀ igual a 1, então o y da saída faz ser 0. Faz ser 0, 0, 0. Por quê? Porque não existe nenhuma saída mais prioritária do que o 0. Ok? Agora, se o x₁ for igual a 1, não importa o que tiver aqui no x₀. E assim, simplesmente, se o x₂ for igual a 1, nessa terceira linha, não importa esses dois, que a saída vai ser o binário correspondente ao 2. Ok? E vimos que isso se repete sucessivamente. O que é bom a gente reparar nessa tabela de verdade, para a gente ter em mente, quando a gente for ver a seguir, a implementação do codificador de privilégio. O que a gente tem que reparar nessa tabela de verdade é note que as saídas dependem da entrada na posição i e das entradas de índice maior. A gente tem que garantir que para yx₂ ser a nossa prioritária, a gente tem que garantir que todas as outras vão ser 0. Então, depois a gente vai tomar um combinacional que fale verificar que todas as saídas anteriores forem 0, para aí a gente assumir que o nosso x₂ for vai ser a prioridade. Certo? Agora a gente vai tentar implementar esse codificador de prioridade. E agora a gente vai ver que o codificador de prioridade, para ele ser implementado, ele é dividido em dois subsistemas. Olha que legal. porque a gente está querendo construir um módulo, que é o codificador de prioridade, e para construir ele, a gente vai precisar de módulos que a gente já viu antes. Certo? A gente vai precisar de isso em dois subsistemas, ou seja, em dois sub-módulos. A resolução de prioridades, que é um módulo específico, e o codificador binário. A resolução de prioridades, esse subsistema muda para 0 todas as saídas, exceto a prioritária. Ok? Então, esse circuito combinacional chamado resolução de prioridades, ele tem como objetivo fazer com que a gente detecte a entrada mais prioritária, coloque, acione a saída 1 apenas para a prioridade, e todas as demais, 1 a 0. E, em seguida, a gente pode utilizar um codificador binário que a gente viu anteriormente, que ele vai receber apenas uma das entradas, igual a 1, e vai emitindo a saída ao seu respectivo binário. Certo? Então, o codificador de prioridade se trata de um codificador binário que é antecipado por uma resolução de prioridade. Certo? Então, se no laboratório vocês quiserem implementar no VHDL o codificador de prioridade, talvez seja até mais inteligente que vocês façam essa implementação do que a gente fez na aula passada no laboratório. Na aula passada, a gente utilizou um script, um codificador de prioridade, que se baseava que se baseava em estruturas de IF e ID. Agora, a gente pode utilizar essa estrutura mais próxima aos circuitos eletrônicos, as portas lógicas e tal. Agora, a gente precisa ver como está esse subsistema aqui, que é a resolução de prioridades. Ok? Vamos ver. Então, vamos primeiro ver em esquemas de interface. O módulo de resolução de prioridade recebe 2 elevado a n bits de entrada e tem 2 elevado a n bits. Isso aí. Ok? Acho que é bem claro aí. E esse quadrado aqui, como um todo, forma um T codificador de prioridades. Ok? Note que a entrada e a saída do subsistema de resolução de prioridades possui 2 elevado a n sinais. E agora a gente vai poder... O que a gente vai fazer nesse ponto? Eu vou descrever a descrição em alquívio apenas da resolução de prioridades para a gente conseguir a implementação dessa resolução, desse módulo. E aí, o outro módulo a gente já conhece, já definimos como é construído, já sabemos tudo sobre ele. Mas o que nos falta é essa codificação de prioridade. Porque esse assunto não mora. O vetor X é um vetor de 2 elevado a n entradas. Certo? Então, permanece nossa mesma entrada que fizemos com o codificador de prioridade anteriormente. Só que a nossa saída faz o vetor Z também com 2 elevado a n bits de saída. Ok? Agora, a nossa função. Nossa função ZI recebe 1 se X é igual a 1 e o XK anteriormente o XK é igual a 0 se K é maior do que I. Então, todas as entradas mais prioritárias do que I tem que ser 0 para que o ZI seja 1. Caso contrário, tudo é igual a 0. Ok? O ZI sempre recebe 0. Ok? Então, a gente vai ver como a gente implementa isso. Vamos ter uma ideia aqui, primeiro. Vamos ter uma ideia que a gente vai ter. 1 a gente vai ter um OR aí de modo que a gente vai receber as entradas XK e a gente só pode acionar elas no caso elas serem algumas delas serem acionadas. Certo? Vamos ver como que funciona a função de jazinhamento. e aqui eu recomendo sempre que os alunos eles chegam da bela verdade e tentam resolver por si só. Agora eu vou mostrar a função de chaveamento desse modo. ZI é igual a ZI a função para implementar ele que é X 2 elevado a N menos 1 barrado 2 íntice 2 elevado a N menos 2 barrado ou seja todos os íntices maiores do que XI tem que estar barrado para XI ser o A sonado. Ok? Isso funciona para todos os I variando de 0 a I menos a I 2 elevado a N menos 1 Ok? Então vamos fazer um teste aqui para a gente ver isso em exemplo. Z0 por Z0 ser 1 todos os bits de outros números de outros tem que estar igual a 0 certo? e XI X0 igual a 1 e aí o Z0 vai ser igual. Mas por outro lado para o Z íntice 2N menos 1 for igual a 1 apenas esse primeiro aqui que vai ser estacionado. Então a expressão de a função de chaveiro dele vai ser Z íntice 2N menos 1 é igual a X íntice 2N menos 1 certo? Não tem nenhuma porta aí certo? Então vamos ver que temos duas formas de implementar a expressão assim por meio de portas AND e por meio de uma forma interativa. vamos ver o codificador de prioridades seja um codificador de prioridades com três entradas a implementação por portas AND é dada da seguinte forma Zi é igual e a expressão que a gente viu anteriormente X barra 2N menos 1 X barra 2N menos 2 e assim sucessivamente. Mas vamos ver o o circuito aqui pra gente ver como a gente consegue ver essa distribuição na forma de portas em caso específico. Como só tem quatro vetores de entrada quatro vetores quatro de entrada e quatro de saída. Temos o caso de um X0 X0 é num AND em que recebe entradas com porta NOT de todos os PITs anteriores X1 X2 X3 e o X3 no caso não tem porta nenhuma porque ele é mais prioritário das entradas. O X2 por outro lado na sua porta ente ele só recebe o X3 ele próprio e o X3 barrado. Então a gente vê que essa expressão realmente codifica a resolução de prioridades. Certo? Agora vamos ver como funciona um codificador agora vamos ver como que a gente consegue implementar isso de forma interativa. por quê? Porque o NOT e essa implementação aqui ele tem portas NOT e ENT conforme N entradas. Se a gente tem esse número de entradas começa a crescer a gente começa a não ser escalável porque vamos ter a mesma quantidade quantidade N grande de portas ENT e de portas NOT ok? Fora que aqui a gente ainda está considerando que a porta ENT recebe várias entradas e aí isso pode só piorar. Agora vamos ver como tentar isso de uma forma mais interativa e aí diminuir o número de portas utilizadas. Olha que legal que essa que essa que essa interativa interativa ela se baseia nos sinais intermediários que é dado por C0 C1 e C2 certo? Então a gente vai utilizar essas pequenas células aqui para nos ajudar. Então vamos ver a forma interativa. Essa se baseia nos seguintes sinais. Ci menos 1 é igual a XI O CI e CI é igual a CI barrado XI Então eu peço para vocês verem o seguinte que a nossa saída saída CI ela vai depender de X0 ou seja do XI olha essa entrada 21 CI barrado só que o CI o que ele significa? O CI vai ser igual a 0 se todas essas entradas posteriores forem 0 entendeu? Olha que legal nota que se qualquer uma das entradas for 1 esse ser 0 não vai ser 1 não vai ser 0 vai ser 1 certo? No entanto e aqui se aqui vai ser 0 se aqui for 1 aqui vai ser 0 e o Z0 vai ser 0 ok? Olha que legal esse C0 esse sinal interrente raro ele simplesmente traz a informação de todas as entradas posteriores certo? todas as entradas mais prioritárias do que a entrada I ele traz essa informação certo? Bem interessante essa implementação interativa certo? Agora a gente vai ver alguns casos aqui para a gente tentar fazer ficar mais claro o Z0 é igual Z0 aqui é igual o X1 ou o C1 só que o C1 ele traz a informação de todos os outros tá? Esse C1 ele traz essa informação se X2 for igual a 0 e se o X3 for igual a 0 porque se esses dois não é igual a 0 esse daqui vai ser igual a 0 e X1 é igual a 0 então vai ser 0 e 0 na entrada produz o C0 igual a 0 ok? Agora o Z0 vai ser o C0 barrado e o X0 certo? Então se C0 é igual a 0 o barrado ele vem 1 e X0 igual a 1 1 ente 1 produz saída Z0 igual a 1 ok? Sucessivamente acontece com o outro C1 é igual a C1 é igual o X2 C2 e o C2 traz a informação de X3 simplesmente isso e vemos que Z1 é C1 barrado end X1 ok? Qual é o uso do codificador de prioridade? Um codificador de prioridade é usado para selecionar de acordo com a ordem certo? De acordo com a prioridade diversos eventos que podem ocorrer simultaneamente ou seja se vários seriam processador vamos ver se eu coloquei aqui exemplo vamos tentar tornar isso mais claro o processador do computador recebe diversos sinais de interrupção lembra quando a gente falou lá na aula 2 que o processador ele faz o seguinte ele lê uma instrução na memória decodifica qual o código de operação dessa instrução e dá os sinais de controle para a Lu para a Lu executar a tal operação especificada na instrução ok? vimos isso certo? então ele ele emite todos os sinais de compreensão necessário ok? vimos isso então esse ciclo ele se chama busca porque ele busca a memória da memória a instrução decodificação para descobrir qual operando que é qual a operação que é realizada e quais operandos ele precisa para a carta ele precisar ir buscar os operandos também e é um ciclo de execução para executar essa operação aritmética ok? só que há também em parte de tecido sinais de interrupção na qual algum sinal vem e pede uma interrupção sistema operacional uma interrupção para avisar que tem outra tarefa a ser executada antes daquela que está sendo executada então o processador para salva todo o conteúdo que tem nos seus registradores na memória executa a operação que está solicitando a interrupção e depois retorna a executar a anterior então o que a gente está vendo aqui vamos ver que vários tem um processador várias atividades várias operações emitem sinais de interrupção para que o processador as execute então o processador vai ter que receber todos esses sinais que ele recebe simultaneamente esses sinais de interrupção recebe de forma simultânea e vai ter que decidir qual é de maior prioridade para atender certo? então o codificador de prioridade seleciona o sinal de interrupção mais prioritário de modo que o processador atenta o mais prioritário primeiro ok? bem interessante essa função do codificador de prioridade aqui eu coloquei a ilustração desse exemplo que a gente tem vários dispositivos A, B, C e D pedindo na linha de pedido pedido emitindo sinal de interrupção certo? e aqui a gente tem um codificador de prioridade que vai detectar qual é mais prioridade prioritário no nosso caso o dispositivo C faz ser maior prioridade do que o dispositivo A então o codificador emite zero e 1 para indicar que esse dispositivo está sendo mais prioritário certo? e assim excessivamente para o processador e aí nesse caso o processador vai executar o pedido do dispositivo C certo? agora fomos para a etapa dos multiplexadores agora veremos o multiplexador que também por muitas vezes abreviaremos como mux certo? então o multiplexador é um dispositivo com 2 elevado a n entradas aqui a gente denota o vetor x para denotar essas entradas como vetor e n entradas de controle que a gente tem esse vetor denotado por s n menos 1 até s zero que vai ser um vetor entradas de controle a gente vai ver que serve essas entradas de controle e aqui a gente é apenas uma saída de dados z então essa é a nossa interface no caso 2 n entradas e n bits de entradas para controlar e apenas uma saída de dados certo? olha a saída do mux é igual a entrada selecionada pela pela de dados pelos sinais de controle s ok? então s coloca um binário e a saída z corresponde à entrada de índice daquele binário certo? então o sinal de controle s representa um binário do inteiro f e a saída corresponde ao sinal x x s ok? sendo s o inteiro representado pelos é pelo binário colocado nas entradas de controle então a gente pode ver de forma mais didática a seguinte nota são as entradas de controle são inseridas aqui tem cada uma dessas entradas de dados aqui funciona como se fossem chaves e essas entradas de seleção ela altera esse chaveamento aqui então se essa entrada de seleção for o binário 0001 para indicar a saída 1 aqui ele faz chave A para esse ponto e aí faz a 1 e 1 conectado a saída Z então em outras palavras a entrada de seleção seleciona qual das entradas vai ser conectada a saída agora a gente vai tentar explicar essa operação multiplicada essa operação da multiplicação através dessas descrições de nível alto como a gente já viu temos uma entrada de dados dada pelo vetor x que se corresponde a 2 elevado a n bits de entrada e um vetor S que são n bits de entrada para controlar são sinais de controle e apenas uma saída de dados que é a saída Z que pode ser 0 ou 1 a nossa operação de multiplexação consiste em realizar a seguinte função Z recebe o sinal de X S quando o E quando o sinal E for habilitado e quando o sinal E for igual a 0 Z recebe 0 porque o MUX está não habilitado não está habilitado certo então vai resolver essa nossa função MUX de escrita de forma muito simples mas agora nota que a gente pode escrever essa função essa função ainda está chaveada são aquelas funções escritas na forma de javis vamos tentar tornar ela mais próxima da nossa expressão de chaveamento vamos ver vamos escrever a operação realizada com vamos tentar escrever essa operação aqui neste momento vamos tentar escrever aquela função de multiplexação em função do operador m índice i que recebe o vetor de controle s ok esse operador m que recebe o vetor s se chama minterno mas a gente vai ver o que ele significa que ele faz esse operador esse operador ele vai receber o valor i quando o vetor s o vetor de controle s representa o inteiro i quando esse vetor s recebeu o inteiro i esse minterno vai ser igual a 1 em todos os outros pontos ele é igual a 0 então nota que a gente pode escrever o z está aqui de seguinte forma i o sinal de habilitação end um somatório de x i m i por que um somatório porque sempre que o mi não cumprir essa condição aqui de s o inteiro s igual ao i vai ser 0 então ele zera as parcelas desse somatório esse or certo e o xi por outro lado quando isso aqui for mi quando esse mi cumprir e possuir o valor 1 o que vai passar vai ser somente o xi né o xi vezes 1 né end 1 passa o sinal do xi certo e se o mi só vale em uma condição esse xi aqui ele vai ser ele vai passar nesse sinal vai ser transmitido em apenas uma condição então nota que a gente consegue escrever esse sinal a operação da multiplexação dessa forma aqui agora implemente usando portas lógicas um multiplexador de 4 entradas então ele vai ter 4 entradas 2 entradas de controle e apenas 1 entrada vai ser saída para a gente implementar isso a gente vai construir a tabela verdade então nota o seguinte se as entradas de controle for 0 passa a entrada x 0 se as entradas de controle for 0 1 passa x 1 se for 1 0 passa a entrada x 2 se for 1 1 passa para a saída z a entrada x 3 até aí estamos descrevendo em forma de tabela verdade a operação do multiplexador certo agora vamos ver a expressão de aviamento e como ela se encaixa no min termo note seguinte o que a gente está escrevendo aqui cada termo corresponde a exatamente um min termo olha só olha que legal para o x 0 passar s 1 tem que ser igual a 0 e s 0 tem que ser igual a 0 todos os outros vão ser igual a então vamos tentar implementar a porta de tos de um multiplexador de 4 entradas se ele tem 4 entradas temos mais 2 entradas de controle e uma saída vamos ver a expressão de aviamento note que isso aqui especifica-se igualmente isso aqui é nada mais é do que uma expansão daquela nossa função de aviamento utilizando o operador min termo nada mais é do que a expansão e note que ela passa exatamente a nossa tabela verdade vamos ver se o s 1 e s 0 igual a 0 se forem barrados passa o x 0 e outros números s 1 s 0 forem barrados forem para essas entradas aqui passos x 1 e assim sucessivamente é só uma expansão e aqui a gente pode ver uma ilustração dessa expressão de aviamento para o mux de 4 entradas uso típico do mux é colocado na entrada de uma na entrada da entrada funcional certo para poder operar diversos operantes o multiplexador seleciona os operantes e aqui eu gostaria de relembrar na aula passada como que a gente utilizou isso a gente tinha uma entrada uma alu na entrada de um dos operandos a gente tinha um mux a entrada do operando b a gente tinha um mux e esse mux deixava passar ou o operando y ou colocava os vetores de entrada tudo zero isso permitia a gente fazer operações operações que necessitavam apenas um operando olha que ele é que a gente já utilizou isso na aula passada aqui a gente pode ver outro outro motivo do mux certo a gente tem vários operandos aqui r0 r1 r0 r2 r3 r4 a gente vai ter esse sinal de controle aqui que vai selecionar qual desses dois operandos vai entrar nessa entrada a e esse sinal de seleção aqui que vai selecionar qual desses vai entrar da b certo e a partir desses sinais de seleção a partir da escolha desses sinais de seleção a gente escolhe os operandos e a unidade funcional aqui ela executa a função aritmética com esses operandos certo vamos ver por exemplo um caso se o céu a for igual a 1 passa o r1 certo se o céu b for igual a 2 passa esse r3 aqui então a nossa função funcional a nossa saída vai ser z igual a f de r1 e r3 que são os respectivos operandos agora a gente vai ver como um mux de 2 n bits centrada pode ser utilizado para implementar qualquer expressão booleana de n variáveis certo da seguinte forma vamos ver como que ele pode implementar lembra que o decodificador auxiliado por uma porta O pode implementar qualquer função combinacional com n bits um mux flexador também pode da mesma forma vamos ver aqui vamos conectar as variáveis de entrada gis né nos nossos dados de entrada nas entradas de controle nas entradas de seleção do mux flexador e as entradas de dados do multiplenetador correspondem às respostas da tabela verdade que a gente vai obter na saída então vamos ver como a gente pode implementar um full adder a partir de mux de multiplexador. Utilizando dois mucs, oito e um, oito por um, oito dados de entrada e uma saída, e dois mucs, quatro por um, que é quatro pílitos de entrada e uma de saída. Então, usando dois mucs, oito por um, a gente tem oito dados de entrada, esses dados de seleção a gente coloca A, B e C, que são os dados de entrada da nossa tabela verdade, a gente coloca aqui nas entradas de seleção e nas entradas de controle aqui, nas entradas de dados, a gente vai colocar essas respostas aqui. Vamos ver. Para o z, para o mx, a gente vai colocar 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Ah, professor, não estou entendendo. Olha só, quando as entradas de seleção forem 0, 0, 0, o mx vai selecionar a saída para esse daqui. Então, ele vai emitir 0, exatamente como corresponde aqui. Quando a entrada for 0, 0, 1, o mx seleciona para a saída essa entrada, 1, emitindo a saída correta. E assim sucessivamente. Então, o mx consegue implementar a mesma funcionalidade do flowader. Certo? Só que a gente repara que é uma forma mais fixa. Certo? Mas tudo bem, vamos ver. Agora, usando dois mx de 4 por 1. Certo? Aqui, a gente já utiliza as entradas de uma forma mais inteligente. Por quê? Porque o z, vamos ver, a entrada z, esse mx que emite z, ele vai selecionar 0, 1, o estado de entrada para selecionar. Quando aqui for selecionado 0, ou seja, o b igual a 0, e na entrada 0, note aqui, se ab igual a 0, vamos ver essa linha aqui, ab e o a 0, certo? Vai selecionar esse, essa porta aqui, para passar. Então, o que vai passar aqui é o c em, certo? É isso que vai passar. Agora, vamos ver aqui se corresponde. Se ab e a b for igual a 0, quem passa aqui sem z corresponde exatamente ao c em. Então, está executando a nossa operação. Olha que legal. Agora, se for a for a 1, ou seja, a igual a 0, b igual a 1, certo? O que fomos obter? Vai ser 0 ou 1 no carry. Então, a gente nota aqui que vai ser o oposto do carry que vai ser, tá? Olha que inteligente a fazer. E a gente consegue implementar um circuito somador a partir dos mucs de 4 por 1. De uma forma mais inteligente. O outro era mais elétrico. mas se fosse só de ver em suas mãos o mucs 4 por 1, a gente nota que a gente consegue implementar da mesma forma. Agora, fomos ver as árvores multiplexadores. Como já visto anteriormente, um componente com maior número de entradas pode ser construído a partir de módulos menores e mais simples. Ou seja, dessa forma, um multiplexador de grande porte pode ser implementado com uma rede multinível a partir de múltipllexadores com uma menor quantidade de entradas. Certo? Então, a gente vai utilizar mucs de módulo menor com menos entrada para construir módulos mais complexos a partir de uma rede multinível tal qual a gente viu em ter codificação em árvore. Vamos ver como que é bem parecido? Olha, para ilustrar vamos implementar uma multiplicação de 16 por 1 a partir de um multiplicador de setores de 4 por 1. Então, a gente vai pegar 4 mucs aqui para formar 16 entradas e vamos utilizar a saída deles como entrada no segundo nível de múltipllexação. Ok? Então, a gente vai ver o seguinte. Eu vou dar uma interpretação criativa no final. A gente pode dividir a rede de vetores de controle aqui que vão ser 4 bits certo? 2 para controlar o primeiro nível 2 para controlar o segundo a gente pode dividir esse vetor no vetor em 2 subvetores 2 bits cada o S esquerdo para descrever o S3 e o S2 e o S direito para descrever o S1 e o S0 ou seja, o S direito corresponde aos bits menos significativos e o S esquerdo aos bits mais significativos. O subveto do S direito se conecta apenas ao primeiro nível então ele controla o primeiro nível a seleção do primeiro nível e o S esquerdo controla a operação a seleção segunda nós com o S1 e o S0 estão conectados às entradas de seleção de todos os multiplexadores então esses dois bits de seleção eles controlam a seleção de todos os operadores do primeiro nível entendeu e o S3 e o S2 selecionam dentre saídas do MOOC selecionadas no primeiro nível então vamos ver um exemplo vamos supor S1 igual a 0 S0 igual a 1 então o que vai acontecer todas ele faz selecionar como saída apenas as entradas 1 de cada um desses MOOCs então aqui a entrada 1 faz selecionada então vem X13 a entrada 1 faz selecionada vai ser X9 a entrada 1 faz ser X5 e a entrada 1 faz ser X1 aí agora eles vão ser todos servir como entrada para um segundo nível de MOOCs aqui a gente pode descrever que a seleção no primeiro nível pode ser descrita da seguinte forma o S direito como um inteiro 4J mais a gente vê aqui quais bits quais entradas passam vocês podem verificar isso aqui por exemplo o S direito no nosso caso é igual a 1 então se a gente variar o J a gente vê que essas saídas essas entradas que vão vir para as saídas por exemplo 4 vezes 0 mais 1 a gente vê que passa o X1 na saída 4 J igual a 1 a gente vai ver que aqui vai ser 4 vezes 1 4 mais 1 5 então a saída aqui do primeiro nível vai ser X5 X igual a 2 4 vezes 2 8 mais 1 que é o S direito 9 então vai vir na saída ω2 vai vir o sinal X9 e assim decisivamente ok já o segundo nível de sujeção a gente pode ser que vai ser Z igual a ω que é as entradas do segundo nível de uma expressão e um inteiro o S esquerdo ok então o S esquerdo nesse detalhe aqui ele é 2 inteiro dele porque S3 é igual a 1 S2 é igual a 0 então o inteiro que corresponde esse binário é o 2 ele vai manter exatamente a saída do 2 então a saída que faz aí faz o X9 ok e aí eu queria dar uma interpretação por criativo nota que os MUX o primeiro nível de MUX eles funcionam como uma etapa de classificação então vamos supor que as entradas todos os bits dados de entrada de X0 a X15 elas correspondem a um campeonato com 16 bits competindo esse S1 S0 seleciona um quatro os quatro mais bem classificados são selecionados certo e esses quatro eles vão disputar entre si quem vai ser o vencedor quem vai ser o campeonato que vai ser a saída Z a partir dos sinais de seleção S3 S2 ok aí agora a gente vai ver as aplicações algumas aplicações estimulam os flexadores uma que a gente já viu foi a que a gente utilizou na ALU que trata-se do roteamento de dados o MUX pode rotear dados de diversas fontes para o mesmo destino que era o que a gente utilizou na ALU na aula passada como um exemplo aqui temos dois contadores BCD certo e apenas um display um par codificador display para mostrar a contagem desses contadores BCD certo então o MUX ele pode selecionar qual dos resultados qual do contador vai mostrar os resultados no display então o MUX ele permite com que dois permite com que dois contadores compartilhem o mesmo display certo e aqui eu apresento uma ilustração desse caso a gente tem dois vamos ver esse caso aqui dois contadores BCD certo em que a sua saída está só com sempre o multiplexador e esse multiplexador aqui ele vai selecionar se o que vai mostrar vai ser o dígito de I1 ou dígito da entrada I0 então ele seleciona aqui ok então quando essa entrada aqui for 1 passa esse sinal aqui ele mostra os dados desse contador e quanto I for e quando a entrada S por C ele apresenta os dados desse contador ok outra aplicação do MUX é a conversão paralela e série vamos ver o seguinte para os sistemas precisam realizar transferência de dados por exemplo quero transferir dados de um de um registrador para outro certo e para isso eles utilizam uma transferência paralela certo que a gente vocês devem ter visto isso na aula de registradores da disciplina de S ruídos lógicos transferência paralela e transferência serial de dados ok então eles fazem isso de forma paralela por quê? porque o modo paralelo permite transferir múltiplos dados de forma simultânea sendo assim transmite de forma mais rápida os dados de um registrador para o outro certo? só que para transmitir esse tipo de transmissão along as distâncias se torna inviável até por questão de implementação certo? então nesses casos é possível utilizar a transmissão serial um método para conferir a transmissão paralela para serial é usando um MUX então o MUX pode ser utilizado para converter uma transmissão paralela para uma serial vamos ver isso aqui temos um registrador de armazenamento com oito entradas com oito saídas oito bilhões armazenados então a gente quer converter com a entrada para a transmissão serial então ele vai passar uma transmissão paralela com o MUX flexador certo? o MUX flexador nas entradas de controle vai ter um contador certo? um contador crescente de módulo 8 e vai fazer o seguinte ele recebe o Y0 o contador começa o contador de zero aí ele passa aqui o sinal de Y0 aí ele o contador conta de novo 1 aí ele passa os dados de 1 o contador conta para 2 passa os dados de 2 3 passa os dados de 3 então nota que à medida que o contador cresce ele vai transmitindo todos os bits armazenados no registrador de forma serial 1 1 1 1 olha que legal essa aplicação aqui é muito interessante e bem criativa e bem criativa agora vamos ver a o nosso penúltimo tópico na aula de hoje que é o D multiplexador o D multiplexador é um sistema combinacional que ele vai receber n entradas de controle uma entrada de dados e 2 elevado a n saídas certo então a gente tem aqui os os vetores para descrever as entradas de controle e a saída então nota que ele vai fazer a função inversa do mux o mux recebia várias entradas selecionava qual que devia sair o o mux ao contrário ele recebe uma entrada e a seleção escolhe qual saída deve ser receber aquela entrada e todas as demais ficam em zero certo ele roteia os dados de entrada para a saída selecionada e todas as outras são zero o termo explicado ao sistema aqui a gente vê a interface desse mux uma saída entrada e apenas uma saída dessas para receber os dados de x agora a gente tem uma descrição aqui uma descrição em nível alto do mux certo que temos uma entrada com um bit só pode ser zero ou um quando a gente tem múltiplo de cada marco completo a gente pode ter essas entradas de 16 bits sabe o que importa é essa funcionalidade aqui agora vamos simplificar vamos assumir que essa entrada só tem um bit s bit de controle e a saída y com 2 elevado a n mit saída olha que função que ele vai implementar olha que legal y i recebe a entrada x se o s da entrada de seleção corresponder a um inteiro i então a gente coloca um binário que corresponde a 5 apenas a saída y vai receber os dados dx e todas as outras permanecem zero a tabela ferrata de termos flexador é dada da seguinte forma quando as entradas de controle forem 0 0 apenas y 0 emite a entrada x quando for 0 e 1 apenas y emite a saída x e assim sucessivamente um 0 nas entradas de controle apenas y 2 e 1 nas entradas de controle corresponde a x na saída y 3 já do atras de mais zero vamos notar o seguinte eu quero escrever y zero como uma função de chaveamento com a expressão booleano y zero é igual a x end e end essa expressão aqui certo por quê? porque ela eu só recebo em x y y só recebe x se acontecer i positivo e s 1 s zero barra rápido ok? então essa a gente pode expressar a expressão booleana podemos escrever como a expressão booleana de y a gente pode escrever como e ent x ent um min termo e o min termo como a gente viu nada mais é do que o min termo é igual a 1 quando o binário o inteiro representado pelo binário s corresponder a 1 inteiro i daqui a hora a gente vai tentar expandir para deixar mais claro y zero vai receber o sinal de x quando ent quando acontecer e ent s1 barra s zero barra isso acontece com todos certo então a gente pode ter uma uma expressão aqui uma implementação em portas lógicas para um demux também então nessa forma que eu sugiro aos alunos analisar as diferenças de um demux flexador para um decodificador e a partir dessa análise trazer para a aula de dúvidas sabe essa análise para a nossa próxima aula de dúvida uma análise dos questionamentos de diferença do demux flexador e o decodificador seria muito legal agora vamos ver os usos básicos no demux no demux flexador o uso básico é transmitir dados de entrada para diversas saídas em funções das entradas de controle então eu tenho um dado que pode ir para várias saídas em função das entradas de controle então veja só eu tenho um dado de entrada que eu quero que esse dado seja um operando e aí ele seja distribuído esse operando por vários circuitos que vão fazer diferentes operações aritméticas olha já temos uma possibilidade para usar o demux flexador vamos ver a aplicação considere o caso de um sistema de monitoramento de segurança podemos ver essa ilustração aqui cada uma dessas portas ela é conectada a uma chave quando ela está aberta essa chave está aberta e quando a gente fecha a porta a chave se fecha quando a chave está aberta cada uma dessas entradas é 5 porque está conectada é 5 não é 1 porque está conectada a alimentação de 5 volts ok quando a gente fecha a porta a gente fecha a chave e assim o sinal de entrada se torna 0 ok então a gente já fez essa associação das chaves com quais entradas são são emitidas quais sinais são emitidos já a entrada aqui aqui nos sinais de controle a gente tem um contador que conta de 0 a 7 ok um contador de módulo 8 para contar de 0 a 7 para que serve esse contador esse contador serve para o monitoramento de todas as portas então o que vai acontecer ele vai passar por todas as entradas e monitorar as entradas de cada uma dessas portas e 0 e 1 e 2 vamos ver isso se ele começa contar de 0 a 7 coloca 0 aqui ele transmite os dados de 0 quando ele passa para 1 ele transmite os dados de 1 ele passa conta para 2 transmite os dados de 2 e assim sucessivamente então esse contador na variável nas entradas de controle ele serve para fazer essa varredura entre todas as portas e aí ele consegue fazer um monitoramento de todas as portas ok até aí estamos tudo certo agora vamos ver um caso específico a gente consegue fechar a porta a gente fecha a porta e emite 0 aqui certo quando a gente emite 0 aqui e o contador está com a entrada 0 para monitorar essa porta aqui a porta 0 a entrada e 0 e a gente fecha a porta a gente vai transmitir aqui para a saída o dado e 0 que vai ser 0 por causa que a porta está fechada ok aqui temos um inversor certo que vai transformar esse 0 aqui para 1 a gente tem outro inversor que vai transformar esse 1 para 0 na porta end se uma entrada 0 em uma porta end sempre gera uma saída 0 então a saída dessa porta end e consequentemente a entrada do demux vai ser 0 ok e aí no caso o demux ele faz selecionar exatamente a porta do descontrole do monitoramento certo veita pelo computador então ele vai passar aqui para a porta 0 esses dados aqui então aqui que era 0 vai passar 0 para essa porta 0 esse é ativo 0 então aqui vai vir 0 e todos os demais seguem 1 tá ligado tudo bem então aqui vai ser 0 aqui vai ser 1 então vai ter uma diferença entre o catodo e o anudo de modo a acender esse LED aqui então nota que sempre que a porta fecha o LED acende então nota a gente vai perceber que sempre que fecha a porta acende um LED lá e a gente conseguiu fazer esse sisteminha esse monitoramento utilizando um mux um contador um demux ou seja todos os módulos a gente aprendeu nessa aula um contador a gente não aprendeu a gente vai aprender mais sobre ele mais a frente porém o mux e o demux tudo a gente aprendeu nessa aula aqui conseguimos construir legal um sisteminha de monitoramento e até a ligação a atifação do LED de um nessa aula agora vamos ver o módulo deslocador como a gente disse no início da aula o módulo deslocador ele pode ser generalizado ele desloca um bit mas ele pode ser generalizado para deslocar p bits um número inteiro maior do que um de bits certo só que não vamos não se interessar por essa generalização se for necessário eu trago eu na próxima aula eu abordo esse tema com mais detalhes mas hoje a gente vai se interessar pelo deslocador pelo módulo combinacional deslocador de um bit um caso mais simples então vamos ver ele o deslocador esse módulo deslocador é um circuito combinacional com n mais dois bits de entrada a gente vai ver porque tem esses dois bits de entrada certo a gente vai notar ele por um vetor x que vai de x índice n até x índice menos 1 ou seja n mais dois bits e saída de n bits certo então a gente nota que esses dois bits sobrando de cada lado ele serve para o deslocamento um para o deslocamento à direita e outro para o deslocamento à esquerda por isso que tem esses dois esse n mais dois bits de entrada essa folga de dois bits de entrada porque nada mais é do que os bits sobrando que vão ser deslocados agora temos mais duas entradas de controle D que vai indicar a direção do deslocamento a gente vai identificar se é esquerda ou direita o deslocamento e uma entrada adicional um sinal de entrada adicional de S que vai denotar vai indicar se há deslocamento ou se não há deslocamento esse módulo ele desloca os dados de entrada em um bit seja para a esquerda ou seja para a direita conforme esse sinal de entrada D e entrega os dados de entrada ou entrega os dados de entrada sem modificação nenhuma só transpassa os dados caso S indicar para não deslocar então vamos descrever isso em nível alto X o vetor de entrada com N mais 2 bits D esse sinal de entrada para indicar o deslocamento a direção de deslocamento para a direita um sinal S para indicar se há deslocamento ou não então ele vai ser aqui sim ou não e o sinal de habilitação para se estiver habilitado ou não e a saída vai ser os bits já deslocados com N bits ok agora vamos ver a descrição em alto nível do módulo deslocador a saída Y1 vai receber X I menos 1 quanto for um deslocamento para a esquerda o sinal S permite o deslocamento e o sinal de enable de habilitação então ele desloca para a esquerda então recebe o X I menos 1 quando a direção de deslocamento for para a direita o Y1 recebe o X I mais 1 ou seja o bit mais à direita da sua entrada e caso o s for não para não deslocar então o Y1 recebe o X I na I S posição para a entrada também agora se a habilidade de fé é desligada o deslocador de fé é desabilitada então todas as saídas serão 0 note que no deslocamento à esquerda o Y0 vai receber a entrada X menos 1 que é aquele bit extremo estava sobrando enquanto o deslocamento à direita YN menos 1 recebe XN certo mas note que é necessário atribuir novos valores para o X menos 1 nessas extremidades da entrada certo então a gente tem várias formas de implementar esses valores a gente pode inserir 0 1 ou até uma rotação à esquerda que é receber o XN menos 1 e o contrário para o XN aqui a gente vê os módulos com esse módulo aqui é o módulo deslocador a gente vê N mais duas entradas e YN saídas e o sinal de controle aqui e o sinal de limbo aqui vamos supor que a gente coloque esse caso aqui que é o deslocamento à esquerda S como sim então vai deslocar o D para apontar a direção que é para a esquerda a gente nota que a gente sempre desloca a prática XN menos 3 vai para YN menos 1 X Y vai vir para Y e o XI vai vir para Y0 ok essa figura aqui ele mostra essa ligação e aqui a gente mostra a implementação a operação a tabela que indica a operação então aqui simplesmente a gente vai mostrar uns casos temos essas entradas e temos esses dados de entrada e temos essas operações aqui quando o s igual a não deslocar não importa a direção é não deslocar então ele só repete os dados de saída nas suas posições quando faz sim pode deslocar e é a direita nota que a saída aqui recebe o X4 o X3 o Y2 recebe o X3 o Y1 recebe o X2 pode deslocar a direita mesma coisa com a esquerda o Y3 vai receber o X2 o Y2 vai receber o X1 e assim sucessivamente a implementação do modo deslocador pode ser por meio de portas lógicas ou multiplexadores certo agora a gente vai ver aqui como as portas lógicas e multiplexadores como funciona vamos nos concentrar só nesse bloco certo e esse aqui é um bloco que vai fazer uma lógica de seleção de sinais de controle certo mas vamos nos concentrar nesse bloco se o S vamos deslocar nesse bloco e vamos considerar os seguintes significados para cada um dos binários 0,1 aqui a gente vai denotar que S igual a 0 significa não deslocamento e S igual a 1 deslocamento e quando D é igual a 0 é à direita deslocamento à direita e quando D igual a 1 deslocamento à esquerda ok então vamos supor o caso S igual a 0 para não deslocar quando é para não deslocar S sofre uma inversão aqui então esse que era 0 vem aqui 1 certo então note que esse sinal aqui 1 ele entra no end então ele vai deixar passar o X o XI XN-1 para a saída N-1 ele permite a habilitação então ele permite a habilitação sempre no se a saída YI ele permite ele habilita a saída a entrada XI ok e aqui quando for 0 esse end vai ter saída 0 certo que por sua vez sempre vai desabilitar o XN-1 né o pitch anterior né então se a saída que é YI ele esse end ele vai desabilitar o XI-1 nesse caso aqui do YN-1 ele vai desabilitar a entrada XN-2 certo e aqui em termos para a direita ele também vai propiciar um end uma saída 0 então também vai desabilitar esse esse essa entrada então a única habilidade desses três end aqui vai ser essa que é para não deslocar agora vamos ver quanto o S é igual a 1 S igual a 1 ele desabilita esse do meio e ele permite a habilitação desses dois aqui então o 1 aqui ele deixa passar o sinal de D se for a esquerda tudo bem o D habilida esse daqui e desabilita esse daqui faça uma porta lógica do nó vai ver que desabilita esse e aí passa só o sinal do único habilitado que vai ser esse vai deslocar então a gente consegue implementar por portas lógicas também no caso do musculia que eu estou a gente nota que a implementação é um pouco mais na mão por exemplo y n-1 ele tem aqui a entrada 2 no xn para caso essa combinação aqui for 1 e 0 ou seja um deslocamento à direita 1 que significa para deslocar e 0 no D que é para à direita ele deixa passar essa saída aqui deslocando à direita é uma forma mais direta de se fazer esse circuito deslocador agora nesse momento a gente encerra a nossa aula de sistemas digitais esse é um meio para dúvida um meio de contato para vocês que me mandaram as dúvidas qualquer coisa que não tenha ficado clara na aula e eu agradeço a presença de todos e espero vocês para a próxima aula de sistemas digitais um abraço